Música O programa Identidade Jovem garante meia entrada em shows, teatros e eventos esportivos e ainda desconto ou até gratuidade em passagens interestaduais. Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o secretário nacional de juventude, Assis Filho, fez um balanço da iniciativa lançada em 2016. Nós já temos quase meio milhão de jovens que já se cadastraram nessa plataforma. Primeiro dizer que quais são os jovens que têm direito a esse benefício. São jovens de 15 a 29 anos, cujo sua renda familiar seja de até dois salários mínimos. Esses jovens são considerados jovens em situação de vulnerabilidade social e precisam ter o NIS, que é o Número de Identificação Social. Ou seja, aquelas famílias que estão no Cade Único, que já têm algum problema social, se no seu conjunto familiar tiver algum jovem nessa faixa etária de 15 a 29 anos, ele tem direito à identidade jovem. E é muito fácil você ter acesso a esse documento que o governo está levando nas suas mãos. Basta você baixar o aplicativo no seu smartphone ID Jovem e com o nome da mãe, a data de nascimento, o número do NIS, você baixa o seu aplicativo totalmente gratuito. Ou você também pode ir no site da Caixa Econômica Federal ou procurar a Prefeitura na Secretaria de Assistência Social ou o CRAIS mais próximo da sua casa para você tomar informações sobre a identidade jovem. Quem não estiver cumprindo, tem algum canal para fazer uma reclamação? As empresas de embarcações muito presentes no norte do país, de trem e de ônibus, elas têm a obrigatoriedade, pelo artigo 32 da Lei nº 12.852, de respeitar esse acesso à mobilidade dos jovens no Brasil. Caso essas empresas não busquem cumprir essa legislação, você pode ligar para a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, 166, ou fazer a reclamação, ou você pode buscar também o PROCON, o Ministério Público mais próximo da rodoviária ou do canal que você está mais próximo. Para os empresários da área cultural e esportiva, artística, que não estão também aceitando a identidade jovem, você também pode procurar os mesmos canais, quais sejam o Ministério Público ou PROCON mais próximo, porque esses direitos são garantidos na legislação federal à Lei nº 12.852. นนês. Legenda Adriana Zanotto CNG Sone Mr. Moita Anand Legenda Adriana Zanotto